Convidamos para conversar conosco o Tenente Coronel Matoso, ele é o comandante da Polícia Militar Ambiental. Nós já estamos aí na época da Piracema, sabendo um pouquinho a respeito do trabalho da Polícia Militar Ambiental na Piracema e claro também o trabalho que ela vem realizando, não é? Todos os dias aí, às vezes as pessoas, ah, mas o que mais além da Piracema? Nós vamos saber agora. Tenente Coronel Matoso, bom dia, é um prazer recebê-lo nesta manhã aqui no programa Tribuna Livre para falarmos, não é, da questão ambiental no nosso estado e claro também desta época muito importante que é a época da Piracema em que os pescadores devem deixar de fazer aquela visita aos rios e se for fazer aquela visita apenas com uma varinha de bambu. Bom dia. Bom dia Marcos, bom dia Sérgio, bom dia a todos os ouvintes da 95.9. Realmente, nós estamos agora no período da Piracema desde o dia 5 e no Rio Paraná a partir do dia 1º. É um período muito importante aí para o nosso estado, uma vez que é um período de reprodução dos nossos peixes. Nesse período aí os peixes eles precisam migrar rio acima, até por uma necessidade fisiológica, né? Para que ele possa ter uma capacidade reprodutiva ainda maior. E chegando nas cabeceiras, nós teremos lá o local ideal para que esse alevino consiga aí se criar na realidade, né? Que ele consiga alimentação, que ele tenha alcalinidade da água adequada, temperatura adequada. E aí sim, esse peixe vai poder retornar aí ao canal do rio e cumprir o seu papel dentro do ecossistema. Então, a Piracema, na realidade, é uma necessidade que o peixe tem para que faça a sua reprodução. A grande maioria dos peixes aqui, novos, que nós temos no estado, eles precisam da Piracema, né? E daí a necessidade de fiscalização. Esse ano, como nos anos anteriores, o que nós fazemos? Além da fiscalização ordinária, que é aquela nas rodovias, aquela fiscalização fluvial, nós temos também um efetivo que nós colocamos nas cachoeiras e corredeiras aqui do estado. São pontos estratégicos, como aqui a Cachoeira do Sossego, que o peixe não consegue subir rio acima, a não ser que tenha uma quantidade de água suficiente. Então, ele acaba sendo um alvo fácil para aqueles predadores que queiram praticar a pesca predatória. Então, nós deixamos ali um efetivo 24 horas por dia, para que essas pessoas não vão até lá. E praticando essa pesca, aí sim, nós tomamos todas as precauções, também todos os encaminhamentos aí que esse período exige, que seria o caso a multa e também o encaminhamento para a delegacia. E aí, lembrando, aquele que gosta, de repente, tentar burlar a lei, olha, além da multa, você vai responder processo, você pode ser autuado em flagrante. Então, qual é a melhor coisa? Não pescar nesta época de Piracema, porque nós sabemos que é a época realmente de reprodução e que é necessário para todo o estado, porque nós precisamos de peixe. Não adianta você ter grandes rios, rios bonitos e que as pessoas gostam de visitar, se você não conseguir pescar. Então, nós precisamos que tenha peixe. E só tem peixe a partir da época da Piracema, que aí sim é a época de reprodução. E a Polícia Militar Ambiental, preparada para a fiscalização, já está fazendo esse trabalho. Como é que foi no ano passado com relação à Piracema? Nós tivemos muitas apreensões, muitas multas, coronel? Marcos, na realidade, a cada ano vem diminuindo esse número, né? Nós temos trabalhado aí no sentido de, primeiramente, orientar. E, gradativamente, ao longo de 20 anos aí de fiscalização de Piracema, nós temos esses números reduzidos. O mais importante hoje para nós é evitar que o peixe saia de forma errada do rio. E, por isso, a parte preventiva e a orientação. Nós trabalhamos muito com a educação ambiental. Nós temos hoje materiais, suportes pedagógicos aí, que nós conseguimos adentrar nas escolas e mostrar para o público estudantil que a Piracema, na realidade, é uma necessidade reprodutiva e que, sem essa reprodução, no futuro próximo, nós não teremos aí uma quantidade de peixes suficientes aí para manter aqui no ecossistema. Então, nós temos diversos materiais que falam da fauna, da água, a questão de resíduos sólidos. São materiais educativos que nós colocamos nas escolas, né? Para que essas crianças tenham uma consciência ecológica voltada aí para a preservação dos recursos naturais. E, junto com isso, nós temos também uma divulgação que é feita na mídia, como nós falamos aqui com relação à pesca de subsistência, que é só para o ribeirinho, aquela varinha de pesca que foi colocada aqui no início da matéria, é para aquelas pessoas que têm uma necessidade da proteína do peixe para a sua sobrevivência. Então, é uma pesca de subsistência, como o nome diz. Não é aquela pesca turística que a pessoa sai, vai para a beira do rio, gasta com combustível, gasta com isca, gasta com uma série de materiais para praticar a pesca. Então, nós não consideramos isso aí a subsistência, porque a pessoa tem dinheiro para comprar outro tipo de proteína. Então, não há necessidade de ir até o rio para tentar capturar um exemplar. E lembrando também que é uma quantidade bem pequena, são três quilos ou um exemplar, vedado aí a venda e também o armazenamento desse produto, é só para consumo ali na hora, né? Então, é só isso que nós autorizamos nesse período, que a lei autoriza e nós fiscalizamos. E lembrando também que nós estamos acreditando muito nesse trabalho que vai ser realizado com o aquário do Pantanal, porque até hoje nós temos muito poucos estudos ainda que tratam aí da viabilidade, por exemplo, de soltar um alevino dentro do rio, como as pessoas às vezes nos procuram e falam, por que não repovoar os nossos rios? Ao invés de pagar aquela licença em dinheiro, de repente, para liberar alevinos no rio. Exatamente. Então, isso hoje, para nós, nós não temos recomendação técnica, porque nós não sabemos se está sendo introduzido ali uma zoonose, uma doença ali para outros peixes, ou então se aquele alevino que vai ser colocado no rio ali, se ele vai ser somente um alimento para os outros peixes, porque ele não vai ter as condições ideais que nós falamos aqui, para a reprodução e também para o crescimento ali naquele local. Nós também não sabemos como que ele vai se comportar no ambiente natural, porque ele está condicionado a receber o alimento, ele não tem todo aquele instinto ainda para procurar o seu alimento dentro do ecossistema. Então, o aquário do Pantanal, na realidade, nós acreditamos que ele vai tirar essas dúvidas. Nós teremos estudos que viabilizarão, até no futuro, a soltura ou não desses alevinos. Ou até mesmo, quem sabe, a criação de maternidades, vamos dizer assim, berçários reprodutivos artificiais nas cabeceiras do rio Akidawana, do rio Miranda, do rio Coxim, que já são berçários naturais, são locais que os peixes reproduzem com maior facilidade. Então, isso nós acreditamos que nós teremos com o aquário do Pantanal, que são estudos aqui dos peixes do nosso estado, que até hoje nós não temos ainda muito conhecimento. Temos, sim, estudos da Embrapa, estudos do próprio Massu, mas não, de repente, de uma forma que possibilite a soltura desses alevinos nos rios ou a criação em ambientes artificiais para que possa aumentar a quantidade aí nos nossos rios. Comandante, a preocupação mais com a Piracema tem sido mais social, né? O senhor falou aí do ribeirinho, pessoal. Tem muito ribeirinho que precisa do peixe para a subsistência, mas tem muito ribeirinho que também é pescador, daquele trabalho, ele é um profissional e tal. Como é que faz com esse pessoal durante a Piracema? Tem algum programa de proteção do governo, de manutenção desse pessoal? Sim, existe, existe sim, Sérgio. Na realidade, nós temos aqui o Ministério da Pesca, representado pela Superintendência de Pesca, que cadastra o pescador profissional, ou seja, a atividade de pescador. E nós temos aqui no estado quem licencia essa atividade. Então, a quantidade de pescadores cadastrados é muito maior do que os licenciados pelo estado, porque compete ao estado, pela Lei 140 de 2011, a competência para licenciar as atividades que explorem qualquer recurso natural do nosso estado. Então, nós temos aqui essas pessoas que são cadastradas e também são licenciadas para pesca. Essas pessoas têm um programa, sim, de manutenção nesse período de Piracema. Até porque existe um pagamento em espécie, um salário nesse período, que é feito como impossibilitado de trabalhar, mas também isso não impede que ele exerça... Uma espécie de seguro, né? Uma espécie de seguro, desemprego. Exatamente. Seria um seguro, desemprego, que daria a possibilidade de ele ter o salário durante esse período. Mas também, lembrando, Sérgio, que isso não impede de exercer uma outra atividade, porque nem sempre a pessoa é só pescadora, não é só um pescador profissional. Normalmente, ele é pedreiro, eletricista, e nesse período da Piracema, na realidade, ele sai do rio e ele também tem a possibilidade de praticar uma outra atividade para complementar esse seguro que ele recebe durante esse período de Piracema. Bem, comandante, com relação a esse trabalho que vocês também vêm realizando com os jovens, com as crianças, vocês estão aí com o passatempo ecológico e também cinco livrinhos falando sobre o meio ambiente, a água, a fauna, também biomas brasileiros, aquecimento global e a flora. Importante esse trabalho que vocês vêm realizando nas escolas para que as crianças conheçam um pouco mais, desse trabalho, inclusive, da Polícia Militar Ambiental aqui no nosso estado. E conhecer, claro, também com relação ao meio ambiente. Marcos, nós acreditamos muito nesse trabalho. Há mais de 20 anos que nós iniciamos isso aí na Polícia Militar Ambiental. E nós já observamos bons resultados. A exemplo, nós estamos próximos aí de 300 mil alunos atendidos aqui durante esses 20 anos. É um público significativo, né, se for analisar a população toda do estado. E nesse trabalho de educação ambiental são várias bases educativas. Nós temos ali, além desses materiais que são suportes pedagógicos, nós temos o teatro de fantoches, que é apresentado pelo próprio projeto Florestinha, onde nós temos temas lúdicos que mostram as questões ambientais mais latentes do nosso dia a dia. Nós temos o ciclo da água, nós temos o plantio de mudas nativas como forma de reflorestar alguma área. Nós já temos exemplos aí de árvores com 15, 20 metros de altura, mostrando que é possível o reflorestamento, né, com a ação humana, inclusive. E o que nós temos de resultado é muito positivo. E nós acreditamos aí que no futuro próximo nós tenhamos aí os administradores do nosso estado, já com uma consciência formada, voltada aí para as questões ambientais. Na realidade, hoje, o que nós procuramos mostrar aí a esse público estudantil e as pessoas que nos visitam é justamente esse ponto de equilíbrio entre o desenvolvimento e a conservação do meio ambiente, que é o chamado desenvolvimento sustentável. Que eu acho que é a grande luta hoje, não aqui de Mato Grosso do Sul, mas do Brasil e do mundo. Não adianta você só desenvolver se lá no futuro você não tiver como manter esse desenvolvimento. E exemplos nós temos aí em vários locais, em vários estados, como a falta de água mesmo, que já é um problema que começou a aparecer aqui no Brasil. Mas isso aí nós temos já há muito tempo problemas similares no mundo, justamente pela falta desse equilíbrio, que é o que nós procuramos mostrar aí para as crianças, para o público estudantil aqui no nosso estado. O comandante, a Polícia Ambiental de Mato Grosso do Sul possui contingente suficiente para fiscalizar todos os rios do estado na Piracema? Sérgio, hoje nós temos, o efetivo nosso foi mantido nesse período. Nós temos hoje, na realidade, nós temos outras formas também de fiscalização. Antes, nós tínhamos uma deficiência grande de suportes, na realidade. Isso, ao longo do tempo, de oito anos para cá principalmente, nós tivemos uma reposição muito boa. Isso facilitou. Hoje nós não temos a dificuldade com barcos, com motores. A partir de combustível, pode ver que nós não tivemos uma reclamação do próprio pessoal nosso, no sentido de falar, nós não temos combustível. Muito pelo contrário, nós temos tido uma regularidade. Isso vem facilitando. A outra coisa que vem auxiliando muito são as novas tecnologias. Antes, um policial precisava andar aí numa área para fiscalizar um desmatamento cerca de dois dias. Hoje, com o uso de imagem de satélite, ele consegue fazer isso dentro do próprio escritório, dentro da própria sala de trabalho. Isso possibilita que outros policiais possam sair a campo. Isso tem ajudado bastante. São ferramentas novas, como a própria tecnologia da informática, que ao longo do tempo evoluiu muito. Isso nós estamos tendo acesso. Isso possibilita que outros policiais possam estar na campo no nosso dia a dia. Agora, já existe também um trabalho nesse mesmo comando, no sentido de que, ao longo dos anos, sejam colocados outros policiais para repor, porque, naturalmente, também os policiais nossos estão se aposentando. E nós não queremos perder o conhecimento que eles têm, principalmente na região do Pantanal, que foi uma região desbravada, praticamente, pela polícia militar na época florestal. E esse conhecimento nós estamos repassando para os novos e não queremos que isso se perca. Então, já existe uma política dentro do comando geral de, gradativamente, manter esse efetivo e aumentando de forma anual. Comandante, nós queremos agradecer a sua participação aqui no programa Tribuna Livre. Vamos falar mais vezes a respeito do meio ambiente, também falar a respeito da Piracema. E quem ainda não foi visitado, a escola que ainda não foi visitada, pode entrar em contato através de que número, para pedir uma visita da Polícia Militar Ambiental, para falar a respeito do meio ambiente, também deixar aí para os alunos o Passatempo Ecológico e todas essas revistas importantes, principalmente para essa meninada. Nós temos o nosso telefone aqui em Campo Grande, que é o 3357-1500, ou 3357-1501. Funciona 24 horas e ali pode ser feita a agenda para que nós façamos a inclusão aí no nosso plano de trabalho para fazer uma visita nessas escolas.